Vamos lá! Atenção, gente! Um, dois, três, conversem! Bombril é mil e uma utilidades! Gente! Uma coca! Ele deixa a sua panela brilhando! Ô, cabeção! Oi, você tem havaianos laranja? Aliás, eu sabia que você e havaianos tem tudo a ver? É, porque as duas nasceram em 62 e começaram assim do nada, de repente, pá! Ganharam o mundo e sem perderem a simplicidade, estão cada vez melhores! Obrigado! Inclusive, se eu fosse do marketing, eu mandaria mudar esse slogan pra Havaianas e Cabeção, todo mundo usa! Hum, acho que não, né? Tchau, tchau! Ué, eu não entendi! Ah, não! Havaianas e Cabeção, todo mundo usa! Pá! Havaianas e Cabeção! Ele limpa por dentro! Ô, Carol! Oi! Você fez alguma coisa no cabelo? Não! É que ele tá com um efeito de comercial de shampoo! Você faz... Assim? Sério? E ele limpa aqui no Cantechino Ascaladrosa, me ligou muito bem aqui, aqui nessa vossa aqui, ó! É muito bom, né? E olha só, aqui, nessa sujeirinha que fica aqui, tem muito bom prazer! E olha só, aqui, tem muito bom prazer!